Estamos de volta ao vivo, minha gente, com Boa Tarde, Sergipe. Agora, dei uma reparadinha no meu look de hoje. A linda é a marca que me veste com preços incríveis pra você que quer revender roupas. Anote aí os contatos e agende a sua visita à fábrica. Fica lá no Polo Têxtil de Itabaianinha. Linda a marca que é sucesso. Deu espiadinha lá no meu Instagram também. Vários looks e agora é hora da gente falar sobre o esporte hipismo. Que traz vários benefícios. Quem traz detalhes é Gilmara Gonçalves. Vida Fitness. Oferecimento. Florlin Fashion Fitness. Coleção Metamorfose 2018. Olha gente, hoje vamos conhecer uma prática esportiva que mistura duas paixões. O esporte e o amor por animais. Já sabe do que eu tô falando? Não? Então dá só uma olhada. Já tô vestida de Amazônia, então agora ficou fácil, né? É isso mesmo. Vamos falar sobre o hipismo. Gente, é um esporte que, olha, além da mente, além dos benefícios como a postura, ele trabalha, acredite, em meia hora de aula, cerca de 1.800 ajustes tônicos e contrações musculares. E o Uriconde? Então a gente sai daqui de perna bamba, é isso mesmo? É verdade. Meia hora de aula é como se fosse uma academia, assim, bem puxada mesmo. Principalmente pra quem não tá acostumado em montar cavalo e fazer os exercícios da equitação. Gente, aí o Yuri tem propriedade pra falar isso, porque ele pratica simplesmente há 22 anos, quase a vida toda dele. Porque ele tem 28, Yuri. Então eu quero mais do Brito, sentar pra bater um papo. Vamos lá, então. Yuri, mas quem é que pode praticar o hipismo? Então, não tem, assim, nada que impeça alguém praticar. A partir dos 3 anos de idade, já pode fazer as aulas. No início, temos o Baby Class, que são pra criança, aula lúdica. E depois a gente vai pra parte da equitação mesmo, voltada ao salto aqui no Centro Ípico Atlântico. Tá vendo aí? Se você achava que isso não tinha aqui em Aracaju, a gente tem sim. Mas, Yuri, então, tenho certeza que quem tá em casa tá na dúvida como eu. Me fala um pouco sobre as categorias, tem provas e como é que a gente evolui pra chegar até ser profissional mesmo. Tá, então o hipismo começa a partir da idade e da altura dos obstáculos que você vai saltar. No início, as provas de Baby Class, que a gente chama, são provas lúdicas, onde vamos aprender a segurar o cavalo, a rédea, a postura, etc. Depois disso que vira o salto, propriamente dito, e aí a partir de 70 centímetros até 1,60m, que são as Olimpíadas. Então a gente vai ano por ano, normalmente é de ano em ano que a gente troca de categoria, como se fosse trocar uma faixa numa luta. E a gente faz por altura e pela idade da criança ou da pessoa que tá praticando esporte. Olha que detalhe importante o Yuri falou. Gente, é um esporte olímpico, né? Então às vezes a gente acha que não tá tão próximo de nós, mas Yuri, tu falou que a criança pode começar a praticar com 3 anos. Mas tem um limite? Até que idade pode praticar? Então, vou dizer que o hipismo é um dos esportes mais com a longevidade maior aí, porque a gente tem o Ian Miller, um canadense que é a 11ª Olimpíada dele, e ele tem 74 anos de idade, saltando e competindo em nível olímpico. E outra curiosidade bacana, Gilmar, é que o hipismo é o único esporte olímpico onde homens e mulheres competem de forma igual. Não tem diferença na categoria de homens e mulheres. Essa parte é importante, né? Gostei dessa parte. Fora, gente, que é um esporte lindo, um esporte que tem todo um figurino adequado, né, Yuri? É um esporte muito clássico, então é um esporte que a gente chama de um esporte fino, onde todo o figurino, como você falou, é posto como uma das partes principais e são obrigatórios nos eventos hídricos. Mas isso conta ponto em uma prova? Na verdade, nem é que não conta ponto, é que você não pode entrar se não for dessa forma, tá? Então, existem o modelo de fardamento, o modelo de culote, que é a calça que a gente usa, o cinto, o capacete, a blusa, até a blusa tem que ser gola branca. Então, existem várias regras para você poder participar quanto à roupa. E os benefícios são muitos e eu acho que todo mundo ganha com isso. Ai, gente, eu não quero conversar mais, não. Já estou muito ansiosa, Yuri. Eu quero aprender. Você me ensina? Vamos lá. Hoje vai ser a primeira aula de Gilmara. Bota ela para trotar e tentar galopar no primeiro dia de aula. Eu só quero dizer que tem muito tempo que eu não monto, Yuri. Vamos com calma. Hoje vai ser com calma, mas ao mesmo tempo puxado. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Ótimo esporte para praticar. Nas férias.